Novinha, ô novinha, que desce gostoso em cima da minha pica Novinha, ô novinha, que desce gostoso em cima da minha pica Novinha, ô novinha, vem pra dança, 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 mexe e balança Tem a loira, a morena, a ruvinha, que transa Novinha, vem pra dança, mexe e balança Tem a loira, a morena, a ruvinha, que transa Novinha, ô novinha, que desce gostoso em cima da minha pica Novinha, ô novinha, ô novinha, que desce gostoso em cima da minha pica E que desce gostoso em cima da minha pica Novinha, vem pra dança, 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 mexe e balança Tem a loira, a morena, a ruvinha, que transa Novinha, ô novinha, ô novinha, que desce gostoso em cima da minha pica Novinha, ô novinha, que desce gostoso em cima da minha pica